Música Glória a Deus, aleluia! Eu sou o apóstolo Marcelino, apóstolo Marcelino Mário Bento Esse é o canal A Voz que Clama no Deserto Eu vivo aqui, vamos a mais uma mensagem, uma pregação, uma gravação Hoje eu trago a mensagem, glória a Deus, à nação angolana e ao mundo O combate espiritual Talvez você dê esse combate espiritual Muitos até dizem, esse homem só fala de guerra Sim, há uma guerra que se faz no mundo do espírito E a igreja desconhece não somente a própria guerra Assim como as leis dessa guerra Há um combate que se faz no mundo do espírito A Bíblia nos mostra que Jesus Cristo nos deixou no meio dos lobos Nós a igreja Eis que eu vos envio no meio dos lobos E ele nos aconselha Para sermos prudentes Aleluia! E simples Acima de tudo Então há uma guerra que se faz O apóstolo Paulo no livro de Efésios Você pode ler comigo Você que tem a Bíblia aí na tua casa Ou não sei onde A Bíblia diz no livro de Efésios 6 Capítulo número 10 Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue Mas sim, contra os principados Contra as potestades Contra os príncipes das trevas deste século Contra os outros espirituais da maldade Nos lugares celestiais Ouvisteis? Precisamos nos fortalecer no Senhor Sim, porque temos uma guerra para fazer E você pode até dizer Não, mas Jesus já fez a guerra Jesus, é isso É o engano da falsa religião Que Jesus já fez a guerra E nós não precisamos fazer a guerra Quero te dizer alguma coisa Aquele que fez a guerra Morreu na cruz E o que ele falou a respeito do seu seguidor? Aquele que quiser vir após mim Nexa a si mesmo E tome a sua cruz e siga-me Então se você Não precisa fazer a guerra Por que ele te manda você tomar a cruz Onde ele morreu? E a cruz não é outro lugar Senão é o lugar da morte A cruz é infâmia A cruz é vitupério É desonro, é desprezo Há uma guerra para se fazer Fomos enviados no mundo Onde tem lobos Onde tem ferras Fomos enviados para anunciar Para testemunhar Jesus Cristo Num mundo dominado por Satanás O mundo jaz no maligno Precisamos fazer um bom combate O apóstolo Paulo foi um grande guerreiro Do Senhor na terra E quando terminou a sua missão Ele diz assim Fiz um bom combate Terminei a minha carreira E guardei a fé Agora a coroa está a ser preparada para mim Ouviu? E você? E todos os cristãos São militares Ou militantes do Senhor Todos Pertencemos à milícia de Jesus Cada um Segundo o ministério Que Deus lhe concedeu Cada um segundo o dom Que Deus lhe concedeu Todos somos guerreiros Somos militares Somos do exército do Senhor O Senhor tem dois exércitos O exército celestial E o exército da terra Juntos Quero o exército celestial E o exército da terra Estamos marchando Para destruirmos Os ossos espirituais da maldade Estamos marchando Para destruir as fortalezas De Satanás Jesus venceu tudo Sujetou os principados Derrotou Lúcifer Antiga serpente Mas os deixou ativos E não inativos Os deixou vivos Para serem destruídos pela igreja Por isso a Bíblia diz Que o Deus de paz Esmagará Satanás Debaixo dos nossos pés Nossos quais? A igreja Os filhos de Deus Nós temos que fazer um combate O mundo é dominado Pelos príncipes das trevas O mundo é dominado Pelos principados e potestados O mundo é dominado Pelos ossos espirituais da maldade Assim como Deus tem O exército celestial E o exército da terra Satanás tem o exército Dos demônios Ou então dos anjos caídos E dos feiticeiros Que são homens Que trabalham ao seu serviço Doze exércitos Guerreando contra o reino de Deus O reino de Deus Aleluia O rei é Jesus E nós somos do seu exército E o reino das trevas Satanás é o rei E também tem os seus exércitos Não te esqueças Que a Bíblia No livro de Gênes Diz-se Deus Que eu por inimizade Entre a tua semente Falava a serpente E a semente da mulher Existem duas sementes Que estão na terra em guerra A semente de Satanás E a semente da mulher Sim Quero te dizer É um conflito Se a igreja não se levantar Para fazer essa guerra A igreja vai perder a guerra Sim O Senhor nos armou O Senhor não nos deixou desarmados Nos preparou Nos armou Nos deu as suas fortalezas E toda a armadura de Deus E nos enviou Para nós despojarmos O inimigo Mas ninguém vai despojar o inimigo Se primeiro não maniatar o inimigo Jesus disse Ninguém entrará na casa do valente E vai repartir os seus bens Se primeiro não maniatar o valente Qual valente? Satanás e os seus agentes São os valentes do inferno Nós também somos valentes Então valente contra valente Mas o mais forte É que ganhará a batalha Por isso Jesus disse Só sendo o mais forte É que se poderá repartir Os despojos do valente Maniatando Mas a igreja Perdeu a batalha Diante de Satanás e os seus agentes A igreja se tornou escrava A igreja está a mendigar Eu não estou a falar Mendigância financeira A igreja está a mendigar em tudo Porque os poderes das trevas Estão em alta E a igreja não conseguiu Despojar os principais Por que não há avivamento na terra? Por que as nações Não estão avivadas? Sabe por que? Paulo está a dizer Não teremos que lutar contra a carne Mas a igreja está lutando contra a carne Um contra o outro Não Está a dizer Temos que lutar contra os principais Olha as hierarquias satânicas Dos exércitos celestiais De Satanás Ou que atuam nos lugares celestiais Principados Potestades Príncipe das trevas E os espirituais da maldade Todos atuando Nas regiões celestiais Muitos pensam Que os poderes das trevas Estão no inferno Tem uns que estão no inferno Mas os guerreiros de Satanás As forças especiais de Satanás Não estão embaixo Nem na terra Estão nas regiões celestiais Por que estão nas regiões celestiais? Sabe que o homem não receberá nada Se não for dado alto Estão lá para guerrear Para impedir Que a igreja vença Estão lá para impedir O movimento dos anjos Vai lá no livro de Daniel Vais encontrar o anjo Ficou impedido De vir abençoar Daniel 21 dias Ficou com os príncipes Da Pérsia Quem eram os príncipes Da Pérsia? Eram os principados Os príncipes Que dominavam Aquele reino da Pérsia Sim E o anjo disse Ninguém pode ir com aquele Senão o vosso príncipe Miguel Só Miguel Está a ouvir? Nem qualquer anjo Ataca os principados O povo anjo disse Que só Miguel O vosso príncipe E Miguel é arcanjo Sim Os arcanjos são anjos Poderosos Potentes Especialistas Nas batalhas espirituais E Miguel é o líder deles O arcanjo Miguel Ouviste? Há um combate E a igreja precisa se preparar Para essa guerra Tem que entrar na guerra Para despojar Para destruir os poderes Das trevas Não haverá avivamento Avivamento, claro Sem a vitória No mundo do espírito Não haverá despojo E o avivamento tem que ser É um despojo da igreja Deveríamos despojar isso Sim Não há Os céus não vão se abrir Se nós não rompermos Aqueles que fecharam Estão lá Nos lugares tenebrosos Há um combate Para se fazer E essa guerra Tem as suas regras O apóstolo Paulo fala Todo aquele que luta De tudo deve se abester Ouviste? Você entra na guerra Amando as coisas A vida Você perderá a guerra Deve se abester de tudo Sim Assim também os nossos inimigos Se abesteram de tudo E Paulo diz E eles Aleluia Se preparam Eles vão para a guerra Para alcançar a coroa Corruptiva Mas nós entramos Para alcançar uma coroa Corruptiva Quero eles como nós Somos guerreiros Opostos Sim Todo aquele que luta De tudo deve se abester O apóstolo Paulo disse Que ninguém é alistado Para esta milícia E agradará Aquele que o alistou Se primeiro Não renunciar ao mundo Se você amar o mundo Se você andar atrás De recompensas Desse mundo Você não vai agradar Aquele que te alistou Por isso Jesus falou Temos que tomar a cruz Temos que renunciar Às nossas vidas Temos que aborrecer Tudo e todos Para nós fazermos Um bom combate E vencermos esta guerra Os principados Estão lá Nas regiões celestiais As potestades Os príncipes das trevas E as hojas espirituais Estão lá E eles não sairão Com cursos bíblicos Não serão expulsos Com seminários Em conferências Não serão expulsos Com teologias Com aulas Sim Com a conversa Do quintal Serão expulsos Com uma guerra verdadeira E as armas Da nossa milícia Não são fracas Mas sim poderosas Em Cristo Jesus E eu quero te dizer As armas Estão lá Dispostas na Bíblia Não vamos vencer Esta guerra Se não tomarmos As armas Da nossa milícia Sim Temos que tomar A palavra de Deus Glória a Deus Que é a espada do Espírito Temos que tomar Glória a Deus O escudo da fé Aleluia Temos que tomar A coraça da justiça Que é viver Em santidade Andar no temor Do Senhor Temos que tomar O capacete da salvação Você já está salvo Para entrar nessa guerra Há pessoas Nem estão salvas Que querem entrar na guerra Você vai ficar preso Vão te maniatar Sim Você tem que ter A coraça da justiça O capacete da salvação O escudo da fé A espada do Espírito Que é a palavra de Deus Sobre a tua boca Glória a Jesus E colocar Louvado seja Deus Nos teus pés Os sapatos de fogo Para se preparar Para partir para a batalha E depois Tornai a levantar As vossas mãos cansadas Os vossos joelhos Conjuntados Com uma vida de oração Orando sempre Com todo tipo de oração Suplica no Espírito Quanto tempo você ora Para você destruir o poder das trevas Quanto tempo A igreja ora Dez minutos E querem ter vitória No mundo do Espírito Não haverá vitória No mundo físico Se primeiro não vencermos No mundo espiritual O mundo físico É o reflexo Do que aconteceu No mundo espiritual Sim Se você Vencer no mundo espiritual As vitórias Se manifestarão No mundo físico É preciso Viver uma vida de oração Quanto tempo Os pastores Ministros Eu ouço As pessoas Estão a falar do avivamento Estão a espera do avivamento Não haverá avivamento Sem primeiro Eles vencer E para eles vencer Tem que ser mais valente Do que eles Mais valente Eles também oram Quer dizer Nós temos que orar Mais do que eles Nós temos que jejuar Mais do que eles Nós temos que renunciar As nossas vidas Mais do que eles Mas eles o fazem Para Satanás E nós o fizemos Para Deus Sim Uma vida de oração Hoje a igreja Está fria Morna Por isso As doutrinas falsas Foram introduzidas Encobertamente As heresias Dentro da igreja Por quê? Porque não há vitória Não se venceu Os poderes das trevas A igreja continua A lutar Com os espíritos Imundos da terra Com os escorpiões Da terra Não Jesus nos mandou Não somente Para pisarmos Escorpiões Mas também As serpentes Viu? Escorpiões são os poderes Que atuam na terra E as serpentes São os príncipes Que atuam Nas regiões celestiais Mas a igreja Continua a lutar Com os espíritos Imundos Continua a lutar Com a bomba gira Continua a lutar Com o espírito Antiprogresso Com o demônio Trancar Não A nossa guerra Essa aqui Tem que ser pisados Temos que avançar E romper os príncipes Da estreva São os generais De satanás São anjos caídos Príncipes Potestades Poderes Que atuam nos lugares celestiais Com a vida de oração Com joelhos desconjuntados Sim Em jejum Em jejum Permanente E assim Nós vamos avançar Vamos tomar O controle dos territórios Que eles dominavam Quando eles fugirem Quando eles abandonarem Aqueles territórios Então nós vamos repartir O seu despojo As almas Sim Glória a Jesus Cristo Não virão para nós Mas para Cristo Não vão encher as nossas igrejas Mas vivendo uma vida mundana Sem libertação Sem Deus Sem esperança Virão Libertos E salvos Conhecerão a Deus E entrarão na mesma milícia E marcharão Para controlar outros territórios Há um território Para se controlar Há territórios Para se tomar o controle A igreja A igreja tem que avançar Mas a igreja não está avançando A igreja está parada Festejando Com maratonas E festas A igreja está Festejando Com as conferências E congressos E não sei outras coisas Não Não é isso Temos que avançar Pedro O grande guerreiro Foi convidado a ir repartir Ou então distribuir Os bens Lá na 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 mesa E ele disse Que não convém Que a gente deixa Esse importante serviço E vamos servir as mesas Mas colhem Irmãos Aleluia De boa reputação Entre vocês Que farão isso E nós vamos permanecer No ministério da palavra E no ministério da oração Então é na oração Mas a igreja hoje Só permanece No ministério da palavra E não na oração A palavra Só vai surtir Efeito Ou então A palavra Na nossa boca Só será verdade Como disse a mulher Que Da viúva Da serrepta Se nós Estivemos revestidos De toda a armadura De Deus Com o poder Do espírito E falaremos E as pessoas Sentirão o impacto Haverá conversões Libertação Cura Mas se não houver isso Mentira Podemos falar muito Hoje Esse século A igreja O século XX Tem muito conhecimento Muito conhecimento Muitos livros Doutores Sim Doutores de divindade Em todo tipo Em todo lugar Mas olha O poder Escaço Estamos pobres Nisto E sem poder Não há conversões Sem poder Não há vitória E o poder Não vence Não Glória a Deus Com a cruz Nas costas Com a vida De sacrifício Da renúncia Da abstinência Avançando Para despojar Os poderes Das trevas Os principados Da ira Que controlam Esse século A Bíblia diz Que Jesus Despojou os principados E as potestades E os expôs Publicamente E deles Triunfou em si mesmo Com que vida? Será que Jesus O despojou Vivendo uma vida De maratonas E festas? Uma vida De renúncia De submissão A vontade do Pai De sacrifícios Jesus esteve Nos desertos Orando Passava a noite Em oração Passava dias Em oração Sim E assim conseguiu Subjugar os príncipes Das trevas Conseguiu pisar Na cabeça Da antiga serpente Feriu Glória a Deus A serpente antiga E nos resgatou Das maldições E agora a igreja Foi deixada Para tomar o controle Dos territórios Que esses inimigos Foram vencidos E ainda controlam E nós temos que avançar A um combate Para se fazer A uma guerra E essa guerra É mais real Do que a guerra física Esta é a verdadeira guerra A guerra no mundo Do espírito Mas a igreja Não entrou na guerra Sim Se a igreja Não vencer Eles continuarão a reinar E para vencer Tem que entrar na guerra Entrar na guerra Com a renúncia Sim Fazer aquilo Que Deus manda Com a cruz Renunciando A própria vida Vivendo uma vida De oração Dez minutos De oração Cinco minutos Não chega Sim Os grandes avivamentos Se manifestaram na terra Quando os homens oraram Ouviste? Quando os homens oraram E houve um impacto Na terra Charles Finen E outros Guerreiros que passaram Na terra Jonathan Eduardo Eram homens de oração Mas a igreja Hoje não ora A igreja Só prega 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 E ora pouco E quais são os resultados? Nada E se confundem E se enganam Com os falsos resultados Com igrejas lotadas Sim Com festas Não Isso não é o avamento Isso não é a salvação Esse mundo todo Está indo para o inferno Dentro da igreja Sim Mas se nós Lutarmos Com esses poderes E os vencermos Então Nós vamos Despojar Os bens Que eles controlavam Mas tem que ser maniatados Como a vida de oração Dez minutos não chega Para vencer Os príncipes das trevas É preciso passar Horas e horas De oração Tem que suar A camisola O ministro Quanto tempo você ora Para subir no altar? Ou você está fazendo O que falava O Ben-Hin Ben-Hin dizia Que ele não precisa orar Ele estava a assistir A sua televisão E saiu da sala E subiu no altar E levantou as mãos E todos caíram É isso? É mentira de Satanás Isso é poder dos demônios Operando Mentirosamente Falsamente Não Tem que dobrar o joelho Tem que orar Joelho desconjuntado Mãos cansadas Orar e orar E orar e orar E depois você vai entregar Vida Aos mortos E os mortos vão receber vida E vão ressuscitar Mas se não houver isso Seremos Ótios religiosos Sepulturas caiadas Sim Paredes branqueadas E não teremos resultados E o diabo Satanás Continuará A vencer A fazer A fazer e desfazer Olha o que o Senhor Me mostrou um dia Eu tive uma visão E eu vi Satanás Olhando para o céu E ele blasfemava Contra Jesus E ele dizia Jesus Tua morte na cruz Foi em vão Porque o teu povo Odeia a cruz E ele diz Jesus Eu vou te mostrar os meus Como eles amam a minha cruz Como que os meus olhos Se abriram E mostrou-me homens Se consagrando a Satanás Uns vivendo nas matas Nas catatumbas Homens Fechados dentro das casas Dias e dias e dias E jejuando para Satanás Homens De joelho Orando para Satanás Falando em línguas de Satanás Dias e dias Joelhos sangrentos Estavam lá Buscar o poder do diabo Mas a igreja É uma igreja preguiçosa E dizem Jesus já fez tudo Controla todos os pregadores Que pregam isso Que não precisa mais disso Porque Jesus já fez Controla Suas igrejas Controla os líderes Controla os ministros Igrejas mundanas E eles poupe mundanos Só que eles são São inteligentes Eles esconderam a vida mundana Para não criar escândalo Vivem surdina Na escondina Vivem na Se prostituindo Se escondendo Bebem Roubam Mente Sim E o povo É só olhar para o povo Que eles pregam Nunca se convertem Por quê? Porque eles não Venceram os poderes das trevas Se até os espíritos imundos Da terra Não foram vencidos Pela igreja Como é que venceríamos Os príncipes das trevas? É impossível Sem o sacrifício Sem a cruz Os maiores homens de Deus Que existiram na terra Desde o primórdio do princípio Foram homens de sacrifício São homens que renunciaram a tudo Homens que viveram em ações com Deus Andaram com Deus Sacrificaram suas juventudes Suas vidas E receberam o dinamito de Deus Triunfaram Pisaram Andaram em cima de demônios Esmagaram Principados e potestades Sujetaram os poderes das trevas E foram respeitados Hoje, como Paulo Até as suas epístolas Ganha almas para o céu Por quê? Paulo foi tão odiado E é odiado até hoje Por Satanás Por aquilo que ele fez Onde colocaram a Basílica de São Pedro Onde colocaram O maior altar da idolatria do mundo No Vaticano É onde foi enterado o apóstolo Paulo É a profanação É o ódio É a ira É a mágoa E Satanás tem lutado Para que ninguém Tome esse ofício E quando Satanás blasfemava Contra Jesus Dizendo que Os deles Sacrificavam Crucificaram as suas vidas Por ele Mas os de Jesus Odiavam a cruz Como pode? Nós estamos dormindo Como pode? Eles estão sacrificando Ouviste? Eu vi isso Eu vi Então igreja Levantem-se Tome o controle Das nações Através De uma guerra espiritual Em nome de Jesus Amém